E aí pessoal, o Kanan Games aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Pokémon GO, no caso do nosso querido PVP. E hoje a gente vai falar do Kalango, o Heliolis, que basicamente na última atualização ele recebeu o golpe deslizante, o golpe que é o assinatura do Raikwaza, começaram a distribuir nessa última atualização para alguns Pokémons. E entre eles, o Heliolis que recebeu esse golpe, que traz aí um bom acréscimo pra ele. Não torna ele, obviamente, um Pokémon, nossa, super meta, um Pokémon que vocês tem que ter no time de vocês, mas tornou ele bastante usável, bastante legal nesse meta atual aí da Grande Liga. E hoje eu vou trazer pra vocês um time bem interessante, junto com o Venossauro e a Azumarill, certo? Eu não vou fazer um vídeo todo explicativo de time, a partir de agora a gente vai começar a trazer, pra trazer mais vídeos de gameplay pra vocês, eu vou começar a trazer recortes direto da live. Eu faço live aí todos os dias na Twitch, quem quiser acompanhar. Não tem mais lives aqui pelo YouTube em função da parceria que eu fechei com a Twitch, mas enfim, informações extras aí. A questão é, eu vou trazer agora, a partir de agora, vários recortes da live com times diferentes, Pokémons diferentes. E quando sair um time assim, aquele time maravilhoso, que é full meta, que vai ajudar vocês a subir muitos pontos, se tiver bem jogado, a gente traz um vídeo um pouco mais explicativo, mostrando especificamente o que cada um faz, pai e tudo mais, certo? Mas aqui, pelo menos, vou trazer uma pequena explicação do time, certo? O Venossauro, ele traz uma cobertura muito boa pro Heliolisk, o Heliolisk é um Pokémon elétrico e normal, então as maiores fraquezas dele são terrestres e lutadores, e o Venossauro consegue trazer literalmente a cobertura pra essas duas coisas, certo? Claro, vai ter um que é outro Pokémon que quebra aí esse time, mas a ideia é que, obviamente, no contexto geral, seja um time bem equilibrado, e eu acabei gostando, esse time é um time que o Toltético, que eu tava rodando, é um dos meus streamers favoritos aí da Egringa, e eu achei muito, muito legal o time, traz, assim, traz bastante chance do Heliolisk ele poder brilhar, e, obviamente, vai trazer uma cobertura legal pro Venossauro, que tá no lead, a gente tem o Azumarill, que acho que é um dos maiores ganhadores dessa atualização. Ah, caramba, mas o Azumarill não ganhou nenhum golpe novo. Não, a questão é que o que foi modificado, o que foi piorado, né, e o que foi, o que entrou no meta, são tudo Pokémon que o Azumarill consegue jogar bem contra, certo? Embaixo na descrição eu vou deixar os IVs e os golpes dos Pokémon que eu rodei, tá? Pra quem sempre tem curiosidade, que geralmente estaria no layout se a gente estivesse explicando o time especificamente. Mas, enfim, se vocês tiverem qualquer dúvida, é claro, só deixar nos comentários, perguntas, né, interesses a respeito do time, a gente responde nos comentários. A partir de agora, pra poder trazer bastante conteúdo pra vocês, a gente vai estar trazendo isso. E, além disso, amanhã podem esperar a primeira parte aí de uma série, onde a gente vai estar falando de todas as modificações, né, das atualizações aí de golpes. A gente vai trazer bem explicado, bem detalhado, separado em vários vídeos, porque é bastante conteúdo que foi modificado, né, E, entre eles, é o nosso querido Heliolisk, que com essa mudança, né, com o golpe deslizante, traz um pouco mais de uso pra ele. Não somente pra uma grande liga aberta dele poder realmente ser rodado, já que ele lida com Pokémon como Noctal, o próprio Azumarill, o Lanturn, né, outros voadores que entraram pro meta, como Pelipper e Mantini, que já eram meta, mas agora se consolidaram mais, ele consegue muito bem contra, né, ele vai muito bem contra a Mandebuse. Enfim, ele tem uma gama aí de cobertura muito legal e com golpe deslizante. Por ele ser um Pokémon frágil, ele vai debufando o ataque do adversário e com isso ele se torna um pouco mais utilizado. Claro, é um Pokémon complexo de usar, mas vocês vão ver aí ao longo das partidas que eu trouxe aí pra vocês, que ele realmente é bem divertido, pelo menos. Então, recomendo, quem quer se divertir um pouco e ainda ter um time forte, né, esse é um time bem bacana. E, claro, se vocês estiverem gostando do conteúdo, quiserem aí continuar apoiando, vou aceitar aí as curtidas, a inscrição, obviamente, no canal é importante. Comentário abaixo, como eu falei antes, se vocês tiverem dúvidas ou qualquer coisa, ou tiverem recomendações pra como eu estou montando esse formato de vídeo, também estamos aceitando, né, na medida do possível a gente absorve e tenta melhorar. E, claro, manda pro amiguinho aí que tá querendo entender um pouco melhor dessa nova temporada. Esse vídeo já traz um pouquinho disso e a partir de amanhã, como eu falei, sériezinha nova trazendo aí tudo que vocês precisam saber a respeito das mudanças de golpes. agora aqui, a gente conseguiu absorver toda essa informação, certo, gente? Muito boa sorte aí pra vocês, um abraço. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 13. Eu quero dar esse daninho Que depois, como a gente não tem Ice, né? A gente não tem um Ice pra dar, né? Tipo, é um dano que vale a pena A gente sai com energia Último é de Ogong 99% de certeza É um dano que vale a pena Nossa, pensou nesse time sozinho? Ou pediu ajuda pro chat? Não, eu não posso tirar, tem guarda-chutes. Não, eu não posso tirar. Não posso tirar esse, ele já tá debuffado. Obrigado, Matheusinho, pelo resub, meu querido. Sons Drummond, né? Caralho, hein, brother? Jogou muito. É pra ter saído no meu golpe, por isso que eu chudei. E é pra eu ter um golpe lá, né? Putz, eu esqueci se eu saí com um golpe. Posso ter entregado a partida sem perceber. Eu não lembro se eu saí com um golpe. Que beleza, hein? Que beleza de jogo. Deixa eu ver que eu nem lembro mais as razões dos nomes. Nossa, aquele de ruim. Tá alfinado. Nossa, que safe pior ainda. Por que você não tá... Não é Shadow, seu Venom? Ele tá bonzinho hoje? Oi? Ele tá bonzinho, não tá... É, ele tá bonzinho hoje. É um brosso. Por quê? Não que ele tem um grau de agressividade maior? Eu tô rodando o time que eu tô teste que eu tava rodando. Ele tava rodando normal. O dele é normal. Essa matchup ficou melhor também, né? Antes era tipo, era dois EQ e um Rock. E agora são três EQ? Nossa, são três EQ, né? Não sei se com os rápidos. Não, dois EQs e um Rock ainda, hein? É, não. Mas é que tipo assim... Shadow, um EQ, o bagulho... Eu acabei de dar o primeiro Rock Insta e não... Não quis dar o segundo Rock Insta. Não faz nenhum sentido esse tipo de play. Beleza, a gente vai dar dois play aqui. Tá com um. Aí tem que ser outro counter de planta, né? Ah, com certeza. Agora vem a Noctalbo. Então. Agora é a Noctalbo. Nunca tinha visto esse time? Ah, ele é bonitinho. A animação dele. Era a Noctalbo mesmo. O cara tava dando o time da temporada passada. E ele tá assim, ué... Por que eu não tô ganhando mais tanto quanto eu ganhava? O que que tá dando de errado, mano? O que que mexeram que o meu time não tá mais funcionando? O cara beitou sem necessidade, tá ligado? Ele economiza meio wing attack fazendo isso. Parabéns. Finalmente o L vai provar seu valor? Então. Me admiro esse cara ainda estar aqui. Cheio do boi? Cheio do boi? Aê, cheio do boi. Nossa. Mas tu não disputou o CMP, né? Olha o calango, velho, aqui. Eu tinha esquecido, mano. Ele é dark? Eu achava que ele é só elétrico. Não, ele é normal, pô. Ah. Eu tinha esquecido que ele é normal. Eu tinha esquecido completamente, gente. Eu achei que era só puro elétrico. Então, erro meu. Eu também achei que ele era puro elétrico. Mas o menino tá rodando o time de temporada passada. Eles polando. Tá. Turn com Stanfis, Kinoch, nada para. Tá. Aqui. 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 Tem que bufar o Arge e torturar mais a Noe aqui. Tem que bufar o troco. Não debufou. Não tem que dar. Não tem noção. Ah, tá. Por isso que precisa ser o Shadow. Não. Esse match mudou muito. Vamos ver. Sim, sim. Tá bem mais a favor agora do Azul. A Guarda Azul tá mais dominante, né? Se aquele cara tivesse comunicado à polícia, isso nunca teria acontecido. A gente debufa, não o Shield do primeiro, porque ele pode ainda trocar. Tá. Morre, des... Greta. Ah, que lindo. O que? Essa... Ah, agora não ativou na minha CMP, né? Eu era pra estar 3-0 ou 4-0 no set. Você ia falar de Greta? Passa comentários. Ai, ai, meu cabelo. Bad hair day. Nossa, ele é frágilzinho. Quem? O Hélio. Sim, o Hélio é bem frágil, pô. Por isso que esse golpe ajuda ele. Caraca, hein? Ah, é uma máquina de carregado, velho. Olha o que o Calanguinho fez. Fala do Calanguinho, do Jurassic Park. Porra. Os Calanguinho tá bem interessante. Tá, tá, tá. Tipo assim, não é meta. Quando eles aparecem, eles sempre matam alguém, né? Sim. Então. Porque eles são carnívoros. Cara, era pra ser 5-0 com esse time do Toth, hein? Tá, meti ali. Isso é bom. 3... 4... 5... 6... Podia atuar isso. Então a gente pode tancar. Tocinho tá muito na nossa vida, amigo. 3... A Serperta é muito boa também, cara. Já testou ou não? Testei. Não acho que ela esteja... Grandes coisas. 1, 2, 3, 4... Cara, se der, o Wild tá dando Wild Insta. A gente tem um Frenzy. Achei um pouquinho de dano aqui. Se der, o Wild a gente vem farmando daí o nosso calango, né? Eu acho que 2V deve farmar ele. Nossa, mas aí é muito azar. Tá, beleza. Ah, Medici a gente tem que farmar mesmo, tomando os danos do counter. Não curte o Warren. Cara, eu acho que o Warren não tem muito uso nesse momento no meta. Já rodei muito ele. Dá pra contar nos dedos das partidas sem média? Se esse cara chamar isso aqui, eu vou ficar de cara, tá? Eu acho que o Warren não tem muito tempo no meta. Eu acho que o Sampard foi de base, né? Consegui dar 2 play, a gente tem jogo aqui. O ruim é que deve ser uma Medi da vida, né? Um Stun. Aqui parece ser um pra cada. Porque o Lopra Medi ficaria ainda mais forte no meta. Achei que com o Nerf do Psica ela ficaria menos roubada. O Nerf foi muito pequeno, meu querido. Não foi um Nerf, tipo, considerável. Nossa, ó meu Deus. Agora... E a maior parte dos counters dela foram Nerfados. O time do Renato é o time do Renato, pra começar de conversa, né? Não foi o Renato que inventou esse time aí. Mas eu tô enfrentando alguém que tem algum conhecimento, né? A Nia... Olha o time, mano. Olha o time, velho. Por que não tem muito o que fazer? Pena, é. O time da pessoa é horrorosa, né? Mas fazer o quê? Obrigado pelo follow, Paul Mott. Eu não... Eu não tanco suficientes os raptos dele depois. Mas mesmo se eu dou o safe de... Se eu dou o safe de Hélio, né? Dava na mesma. Vinha o Scraft. Não tinha o que fazer. Por que a galera tá dando direto o Ice, mano? Pouca média? É, mas a média a gente sabia que ia dominar o meta, né? Foi o que eu conversei ontem. Eu vou Luil. E te uma agressiva, o 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Bora. Amigos, tu deu cinco, tu deu pump. Eu sou o Rio. Eu sou o Rio. Eu disse que a gente tá de volta no... No terreno dos malucos, velho. Pup com Ice. Obrigado, Dart, pelo... Pelo resubro, meu querido. O Sanjaco Calango não vai jogar, hein? Ah, vai jogar pra caralho esse teu EQ, mano. Isso aqui é a tua resposta pra um Azumaril com energia? Eu conto ou vocês contam? Eu conto ou vocês contam? Eu vou só deixar. Caraca, o menino não shudu, velho. O menino não shudu. Aí vai dar o Hurricane. Ou ele é beiteiro? Tá. Pai, então. Só lapada. Só na lapada do calango. Só na lapada do calango. Eita! 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 Eita!